Hoje vamos visitar o Dream Santo Antônio. As obras foram iniciadas. As fundações estão em ritmo acelerado. A estrutura está avançada. A parte de alvenaria está sendo feita. A fase de acabamento começou. As instalações foram iniciadas. Chegou a hora de visitar as unidades. Música... 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 Em breve teremos mais novidades. Até lá!